No altar No altar de teus olhos reverencio dor e força No altar de teus olhos enalteço serenidade e guiança No altar de teus olhos mora toda morada Empatia brindando o amargo, a vida Parceria moleca atrás de brisa e esperança Minha mão na fronte atrevida, tua mão na minha Transcorrendo um bom tempo mergulho manso, calmo, sereno em teu calor No altar de teus olhos criticidade analítica, reflexiva, amarga, polida Tato, trato, maltrato, disparado na noite fria No altar de teus olhos o mundo se abre em tom nublado Ora marrom, cinza, ora preto, ora azul marinho, profundo No altar de teus olhos eu me via, deusa, sábia, louca, varrida Pedir tua mão, vão ali comigo para sempre Para nunca mais ter que voltar, sempre ir Jamais encontrei pareia nesse naico Do altar de teus olhos tu me via No altar de teus olhos reconheci De primeira, certeiro, flecheira, doce, intenso, verdadeiro, sincero, autêntico De doer à vista Foco teus olhos, penetra, punhal, prata retorcendo em tranhas íntimas Redescobri no segredo não revelado Naturalmente, consinto, pra dentro, reverencio Os olhos, portais ora abertos, ora redios Eterniza o tempo, enlace sagrado de corpo ardente Parado, gemido, sussurro, respiro, suspiro, arrepio Minha história ali se rende, comando, carinho, sabedoria e falácia Encoberto de ouro, poeira de ácaro Fuligem e pó de estrada sertã Encoberto de ouro, poeira de ácaro Fuligem e pó de estrada sertã Teoria caindo por terra, uma a uma Rejeitos, preceitos, doutrinas espatifadas Cede, uma a uma No altar de teu ser, reverenciei olho-alma Semblante, repouso, cabelo ao vento Imagem e esguia de cavaleiro errante Impávido, da triste figura Enlutado, a tecer moinho de vento A vencer moinho ao vento Sob terra movediça A sombra de minúsculo cacto florido Sertão enluarado, febril Sinto pulso, impulso, rijo Rio abaixo, me deixo levar Desaguar em terra desconhecida Querer intenso, enevou a vista Sufoca o grito, o pedido, o chamado Vem ser inteiro na sanidade insana da segunda metade de século Resta a ti, a nós No pensamento, paira congelante sentença No coração, o calor No caminho, seta flechada de amor Supurando, vomitando versos Arrotando discórdias Limpando tudo Coteja sangue amargo Anulações vis Cicatriza elo infindo De sóis outrora distantes De luzes, furta-cô Estrela, vento sideral Furacão arrumador Norteia a vida Reapro uma rota Realinha a planeta Cosmologia sábia De vida a dois Para o posto complementar Virginianamente Adorável Sedento Viril Atento Analítico Crítico Incisivo Piscinianamente Flutuante Flexível Escorregadia Alegre Espontânea Desconcertante Igualmente febris Acesos Brasas vivas Acende a pálida Triste figura Desnudo A armadura Me rendo Ao altar Que reverencio Sereno Sorriso escondido Olhar penetrante Céu anil Primaveril Redescoberta Ensolarada Para o mal A cura E recomeço O bem Mareja Sereniza Olhar 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 Enternecido Sabor Salgado Beijo Não dado Odor Enlace Impedido Ouço Cantiga De pássaro Sonoridade Dourada Tarde Setembrada Emluarada Tarde 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 Obrigado. Obrigado.